É porque eu fico só por trás, não vai ter problema não. Já me descobriram, já tô no TikTok, é, já. Gente, faça um edifício com a cara da... Não, não faça. Fazer o quê? Tá doida assim. Gente, ó. Ó, eu vou subir já não. Ó, a câmera de vocês já volta, tá bom? Pode ficar aí acompanhando. A música tá baixa? Tá, tem que ser assim, senão não dá pra eles escutar mais. Vocês gostam de Drake, né? Uhum. A gente vai na farmácia daqui a pouco. Ó, vou contar pra vocês. Comprar os produtos de skincare. E eu vou fazer nos meninos. Eu não posso fazer porque eu fiz peeling. Aí não pode passar nenhum produto, mas eu faço em vocês. Tá bom. A Mayara vai... Tô precisando mesmo de skincare. Vai todo mundo, ó, vou contar. Vai todo mundo de pijama na farmácia. Comprar coisa pra fazer skincare. Nossa, muito bom. E conteúdo. E eu tô esperando o Felipe chegar com minha pantufa. O Felipe tá chegando. Felícia, faça o sushi. Vai ficar sem sushi. Ele falou que tá vindo em 15 minutos, já tem meia hora. Então, estamos com a consciência tranquila pra não deixar a comida pro filho. Já ligou pra ele já três vezes. A gente se deixa um pouquinho. Nossa, muito bem isso aqui. Tá bom. Isso aqui? Isso? Uhum. Vou provar isso. Nossa, que a parte também tá muito bom. Ó, digita ou não se tá normal? Quer que eu faça um pratinho pra tu? Aí tu fala. Tá normal, tá perfeito. Diga. Você divulgou? Não, né? Não. Vou divulgar lá, né? Hum. Por que você pergunta isso? Isso, muito bom. Esse é um lá que tem rodízio? Tem. É uma telhada que eu já comi aqui no São Paulo. É muito bom. Surpreendim. Eu acho que superou aquele que a gente tinha. Eu acho melhor. Pera do problema aí. Ué, estão mandando aqui 10k, mas é mentira. 10k o que é? Ah, tá. Que você bateu no canal. Tá vendo? Parabéns. 10k. E um dia? Um dia? Dois dias. É, um dia. E até hoje? É um dia. 10k de seguidores. Parabéns. Daqui a pouco bate 100. Olha. Calma, todo mundo vai mostrar o pijama. A gente tá com muita fome. A gente tá esperando a gente comer. Eu quero que eu também. Onde é que eu vejo que o Bolsonaro tá falando? É verdade. É na... Baixa aí, Twitch. Twitch. Baixa. Esse roxinho aqui, ó. Porque aí vocês acompanham os comentários e aí vocês vão batendo papo. É melhor pra vocês interagirem. Sim. Noite do pijama. De pijama. Noite do pijama. Caio, eu não tô conseguindo fazer. Como é que faço? Dorme. Eu moro. Pressione a... Pressione a... Pera. Me coloca aqui, ó. Sorry. Ó. Ai. Thank you. Gente. Eu tenho um tradutor que ela sabe falar inglês. Eu não sei. Só queria... Eu queria tanto aprender inglês. Ai. Ah, sim. Tá bom. Eu não vou. Ai. Eu tô voando aí. Tô. Tá. Eu vou fazer a família. Tô desespero. Tô. Tô. Ai, eu não vou virar no Twitch, né? O quê? Não vou virar no Twitch, né? Gente, eu vou virar no... Olha, eu falei, posto aí, está aí. Fala o que? O que? O inimigo deve tá querendo me derrubar, porque não é possível. Ou indo pra noite do pijama na casa da Mayara, Uber não quebra no meio da rua, e esse motorista vai buscar a avenida, onde não é você, mas não vai derrubar, porque Deus é pai e não é padrasto. Os humilhados serão exaltados, exaltados serão humilhados. Tá vindo, então, né? Sabe o que é isso, gente? O carro, sabe por quê? Da outra vez que ele veio pra cá, sabe o que ele falou pra gente? É, tomara o carro de vocês quebrou. Tomara o carro de vocês quebre. Tomara o carro de vocês quebre. O carro de Deus quebrou, vindo pra cá. E um dia, ó, dois dias, o carro chegou. E despeitou. Eu vou tirar tanta onda com ele quando chegar. Deu, obrigada, viu? Deixa eu abrir aqui. Conecta no celular de alguém que não vai ficar com o chat, que aí eu boto o chat aqui no meu, porque senão vai ficar saindo o áudio da hora. Tá aqui nesse aqui? Qual? Não, esse aqui não chega. Não deu. Não tá aí, mas eu vou ver aqui. Eu não sou o Twitch. Eu tô baixando, eu baixei. Aí conecta no teu. Ok. A música? É a música? Não. Aí conecta a música ou o Twitch? Não, conecta no meu box. Ah, no meu box. Porque aí eu vou abrir o chat aqui no meu, entendeu? Eu coloco. Manda essa foto pra mim. Vou postar? Manda. Deixa eu ver. Noite de pijama. Noite de pijama. Ah, foi, ó. Deixa eu ver. É o tempo real carregado que você não pode abrir assim? Que delícia. Que delícia. Deixa eu ver esse aqui agora. O que 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 eu tô falando aqui? O que? Não, eu vou abrir e pausar. Eu falei pra eles conectarem o celular deles na box. Eu acho que tá falando da minha roupa já, certeza. Porra, é? Porque tem muito homem na hora aí. Tô falando assim, respeita ela casada. Olha aí, se aparece o Bluetooth. É John Bombol, salva assim. Dois. Desliga e liga de novo o Bluetooth pra ver se vai. Ó. Eu tenho que apertar o outro. Tá, eu já apertei o Bluetooth, tia. Foi não? Tá bem. Vocês comentaram o seu? Oi, a galera tá na live. Os fãs de vocês, viu? É? Tá. Oi, gente. Vocês vão ficar acordados com a gente hoje madrugando. Porque eu tô sem sono. Ó, o Cristão tá até agora esperando. É. Vocês vão ter que ficar acordados, viu? Vai dormir com a minha voz também. Olha. Fica, vamos... Enter. Ah, não quero segurar a vela. Ah. Sorry. Botou o John. Botou. Valeu, Felipe. Dá o teu prato aí. Ó, conectou. Que música pode ser? Oi. Músicas para a festa do pijama. Vai aparecer teu suíço. A Xixa 3 tá vindo. O Uber dela quebrou. O Uber dela quebrou porque ela jogou pra... Praia, fita. Pros meninos, o carro deles quebravam. Vem a praia pra gente e aí quebrou dela. Tá, mano? Esse aqui é pijama doce. Na sua casa. Vocês comeram esse aqui, gostaram? Aham. Não, não me não ainda. Gente, tem 1.700 pessoas. Não, tem quase 3.000. Sério? 2.800. Oh, my goodness. Tem que respeitar. É bater 10K hoje. Parabéns, ó. Abaixa o que ele tá se vai sair o áudio. Verdade, né? É, tem que vir no meu. Oiê. Mas deu um oi aí pra vocês. Um Alencar 12, meu user. Dei todos peço de um pôr. Manda a nossa foto pra me postar também. Alencar 12, drop aí. Galera, pra quem chegou agora, a gente vai sair. Vamos da farmácia, pra todos os discos que quer. Vai ser bem legal. Chegou? Eles escutam de boa o seu microfone? Estão escutando de boa, Cháquia? Então. Depois dá um chat aí, não? De vocês? Uhum. Sim. 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 Claro que sim. Tá ótimo. Eita, meu remédio. Remédio? Ah. Me deixa o desespero. Quê? Eu tava vivendo um feio. O quê? Você tava vivendo um feio. Eu era bitolada assim no início das lives. Hoje em dia eu apareço de todo jeito. Eu também. Tô nem aí. Só vivendo. É que eu acho que tudo é questão de costume e de intimidade também. Porque no início a pessoa fica com muita vergonha do jeito que aparece, né? Uhum. Meu Deus, parece que eu tava grávida agora, mas eu sentei. Uhum. Ah, o Cabrito falou comigo. Eu respondi ele. Chamei ele. A Ju, o Mau Mau e o Geli pra sair amanhã. Se vocês quiserem ir também. Eles não tão fora? Quem? Eles? O Geli e o Cabrito não. Não. Só o Marco. Eles vão pra onde mesmo? Bolicho. Eles que vêm jogar imagem em ação, falando do trinque, tipo, shop. Algum rolé amanhã. Se quiserem ir. Uhum. E os meninos vão pra fazenda comigo, tá? Sim. Tem que dar nada. Tem que dar nada. Tem que dar nada malo. E das Geli também. Não sei se vocês querem. Chate, se querem que música. Oiê. Eita. Trapalhada. Tá aqui. Oh, tá muito engraçado o pijama de vocês. Gente, olha o nosso pijama. Eu vou mandar fazer um igual. Olha aqui o nosso pijama. A gente ganhou hoje o UFC. É a cara de vocês dois, né? É. É a cara de nós dois. Deixa eu chegar aqui perto. Ó. Lá no rancho. Lá no rancho. Lá no rancho. Que ficou com a cobertura. Foi. No rancho, naquela partezinha de fora que veio os cavalos. Tá. Tá. Eu vou botar outra música. Bota outra música. Break. Break. Quem quiser assistir. Assistir. Break. Boa. Ó. Falou que ia enviar pra mim também o... Pijama lá. Você tá bombando. Só pode estar com ela. Escolha uma foto legal. Quem foi enviar o pijama pra mim e pro John. Aquela do... Do clipe da live lá. Pera aí. You're never really too much. Verdade do desafio. Verdade do desafio. Verdade do desafio. Espera o Felipe chegar. Ele vai lá o cascudo quando chegar aqui. Demorando. Espera ele chegar, Pintinho. E aí, vai ter drinks também com gente. Hoje? Aham. Hoje? Como amanhã? Vinho, né? Mais vinho, hoje. Acho que aquele é bom. De madeira. Não, não é? E essa luz aqui, como é que foi? Que foi o que aconteceu? Voltou. Faltou e voltou. Foi o praio inteiro? É, sim. Tipo, a maioria da rua. Imagina que a gente estivesse sozinha aqui. Não, eu tava tomando banho na hora. Pessoal o que? Aí eu tenho mania que tomar banho, eu pôr no celular, com a música no box, sabe? Aí eu fui e liguei na perna. Eu fiquei desesperado, eu morro no meio do escuro. De medo? Uhum. Eu só consigo dormir nesse quarto, vai todo escuro. E eu com uma bajuzinha. Olha lá, agora chegou hoje, não foi? Ah, tem que ir em São Paulo? Acho que ele chegou. Hoje eu vou lá. Não. Não. Não, ele deu o carro pra mãe dele. Oi. Ele chegou. Mas eu, parece que a mãe dele com o carro hoje. Ele tava lá. Não sei o que chegou agora na noite. Eita, botei o link aí, ó. Oxi. Botei o link. Você puxou o link? Eu botei. É toda séria. Ó, eu clico no teu link, ó. Ó como fica. Falando o que? Ah, tá na entrada, né? Aqui, eu mando no WhatsApp. Manda um WhatsApp de louca aí. O link que o Luan compartilhou tá certo e chat. Dá uma olhada lá, por favor. Tá escrito que é aqui, tá em inglês. Alguma coisa deu errado. Ah, tô falando que não consegui entrar no link, não. No teu, né? É o teu, que tá errado. Deixa eu ver se pelo meu. O meu também tá errado. Qualquer look é errado? Acho que sim. Isso aqui, eu achei. O que aí? Tá errado o meu link? Pois é, tava certo antes. Aí saiu. Foi nesse, você tem que acessar? Hum? Foi nesse. Foi. Tá bom? Tá bom. Estão delícia? Prova. É esse? Não. Pelo lado, você vai pegar. Esse aqui também tá. Tá tudo. Eu ajeitando. A gente, minha comida favorita é sushi. Depois vem... Massa. Eu tô procurando também. Deixa eu ver. Pô, eu paguei e excluí. A forma tá certa. Mas eu cliquei. Tô procurando. Agora é só. Agora é só, velho. É... Vai chegar. Tem uma foto da versão. É o que? A do longo tá errado ali. Do longo. Valeu 3K, foi? Foi E... Vai lá, gente, no Twitter, eu acho, agora, será? Tá top, tem isso de top 1, top 2, essas coisas? Eu não sei, tem Tem como ver, tipo, qual tá sendo mais assistida É que eu comecei, tipo, ontem Eu não conhecia direito a plataforma Pegando de jeito ainda, né? Mas não, ó, tem, tipo, aqui, ó Mas no Brasil No Brasil Tem algum menino fazendo algum live com 24 mil É streamer de jogo, eu acho Bora, gente, bater esse recorde Ui Help, help, help Ó, esse morango é bom? É Eu gostei Tanto, tanto É doce É doce? Ele é saudável Mas é meio doce Tem só um problema Eu não tô conseguindo salvar as lives Tem como salvar? Deixar uma pressão? Tem Eu ponho pra salvar Aí salva na galeria Não Tipo, não salva no aplicativo Ó, o Marco tem que chegar, entendeu? Meu Deus, gente, eu vou muito tão feio assim Tô vendo aqui, assistindo Não Tô vendo aqui nós É doce É doce É doce É doce É doce Com palitinho Um todo torto Eu tenho mais problemas com ele. Ele tá toda hora no seu lacinho, no seu cachinho, no seu cachinho, ele era um pente. Esse não. Eu acho que ele era um pente. Ah, ele tem metade de um pente no shopping. Tá vendo? Não é isso, não. Eu acho que você é mais vaidoso. Ele carrega o pente, gente, no shopping e dá calça. No bolso da calça. Fazendo que tu não é mais vaidoso que ele. Não, eu não disse que eu não sou vaidoso. Você é muito mais assim. Eu saio. Eu demoro mais pra me arrumar. Você é mais perfeccionista. Não, ele é muito mais perfeccionista. Não, eu sou mais. Mas, por exemplo, eu demoro pra me arrumar. Mas quando eu saio, eu saio, tipo... Pronto. Eu não achava um perfeccionista. Perfeccionista. Mas ele se cobra da aparência dele. Eu me cobro. É? E você não se cobra tanto. Cobro também. Mas ele é mais. Não sai assim. Ele fica... Meu Deus, será que o meu cabelo está bonito? Será que o meu cabelo está bonito? Será que toda hora fica adora no espelho? É, né? É. Fazendo o quê? E tá sempre a mesma coisa o cabelo dele. Porque meu quarto é novo. Aí... Eu tive dificuldade pra arrumar ele no começo. Agora está mais de boa. Tu lembra que era pro outro lado? Que era de lado? Isso. Não. Eu quero mostrar. Eu quero mostrar. Só o prêmio. Vou mostrar. Que era o Zacarias. Não lembra não. Quem que é o Zacarias, velho? Não quero nem saber. Não, porque... Eu sei quem é, mas eu não tô lembrando. Eu... Não. É um personagem de filme? É o quê? Ele faz o quê? Praça. Não, mas era bonito. É. Eu gosto de cabelo dele assim. Ah, de cidade de Nova York. Quero morar lá. Onde? Nova York. Não deve morar lá. Foi, depois que a gente saiu. Tipo, dois dias depois começou a nevar lá. Parece que não é nenhuma coisa. Não deve pra lá. Bebe. Oh, como esse aqui, ó. Vocês gostam? Esse aí, ó. É da ponta. Isso aqui? É. É o quê, Atom? Não. É tipo, eu esqueci o nome de fogo. Algo assim. Eu não sei o que aqui. Tipo, o que é? 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 Se é peixe? Se é... Não, eu tô... Ó isso. Eu vou aqui, ó. O quê? A vela. Hum! Álvaro faz dois. Álvaro, mulher. Vai. Vai, me leva. O que é? Álvaro, mulher. Vai, me leva. Conheci com uma vibe. Com o quê? Com a vibe. Tu não lembra? Combina. Quem me combina? Tu gostou de lá? Novel... Sabe o que eu senti? Eu senti que eu não conheci direito. Acho que foi tudo isso corrido. A gente fazia tudo muito rápido. Não foi? E quando a gente saía, era pra ficar, tipo, gravando. Foi tremendo, eu acho, novel. Foi quase. Sério? Pra ter noção, eu fui conhecer a Times bem, tipo, mesmo de madrugada. A gente conheceu de madrugada também. Foi o único momento que eu perguntei. E no dia daqui, perdeu a câmera também. Perdeu o quê? A tua câmera. A câmera de óculos. E aí, aquela treta lá, né? A gente não era teu próximo, então tinha uma treta. Era mesmo. Aquele dia... Aquele dia eu sofri, viu? Por quê? Hoje que eu falei aquilo de vocês. Não, vem cá, eu falei de vocês, não foi? Foi. Eu sofri. O bichinho, gente. Ele queria ajudar todo mundo. Entendeu a sua vida? É porque eu ia lá com ele, velho. Mas eu sabia que tava com o cara. Só que tinha um horário da... Da Times Square. Que eu tinha que também ver a Times Square. Eu falei, vou na Times Square e com uma câmera do lado. Eu vou pegar a câmera. É, porque os FCs colocaram pra... O rapaz colocou pra gente ensinar no telão. Aí, tudo bem. Que falaram, ai, porque isso é uma coisa normal. A pessoa paga 40 dólares. Mas, querendo ou não, tipo... É, a pessoa se dedicou e pagou lá. Aí eu falei, vou lá no telão, filme e vou buscar e comer. E foi muito legal. Aí eu fui e casei o caos. Não, não foi o caos, não. Não, foi o Álvaro que começou, não foi? Foi. Se fosse um dia, eu ia dar atrás de vocês. Você ia bater? No Álvaro. Hoje em dia, a gente não era tão, tão próximo naquela época. Ó, eu tô com saudade de Deus. Vocês estão com saudade? Eu tô. É engraçado. Quando tá junto, dá raiva, né? Dá umas raiva dele, às vezes. É um bichinho. Ele acorda rindo dele. Com ele? É engraçado. Agora, ele tá bem carinhoso. Das últimas vezes que ele... Ele tá muito carinhoso. Tá. Tá carinhoso. Ele tá querendo namorar, eu acho. Ele tá querendo namorar, eu acho. Vamos arrumar um parceiro. Não, vamos não. Senão a gente vai ficar só com... Alvo não pode namorar. Pode não. Ele tem que ser nossa vela. Não deixa de namorar. Você vai falar realmente. É. Hum. É o Felipe. Hum. Eu acho que ele tá inventando que carro quebrou. Cai pra festa. Gente, o Felipe já é mentindo, falando que carro quebrou. O que passa? Tem gengibre nesse. Ele tá no date, ele tá no date. Quem tá no date? O Álvaro? Hum? Mentira. Tá. Vamos atrapalhar o date dele, se ele tiver? Tá, liga pra ele. Liga pra ele, o Álvaro. Oi. Manda uma segurança. Tá, liga pra ele. Ele vai me atender e não vai me atender. Porque ele tá no date. Mas eu vou encher o sapo dele do mesmo jeito. Liga. Vou ligar pro Bruno. A vez depois que ele tá em live, você lê o Felipe. Que ele é doido. Não. Ele não atendeu. Eu vou buscar também. Não. Cuidado pra não aparecer o número, mas eu não gosto não. Álvaro. Tá em date, é? Tá no date? Você não tá em date? Não, o povo tá falando aqui na live. Tá em date. Amigo. Desligou. Desligou. Eu sabia. Mas se a galera sabe. Ele já saiu. Ou será que ela seguiria. Mas se vocês sabem, é que ela seguiria. Gente. Deixa eu ver o que ele postou nos stories. Não. Se a galera sabia, ele postou alguma coisa. É. Queria mandar mensagem chegando. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Ai, quer dizer. Ele botou um bichinho assim, ó. Ó. Ah, já sabe então, né? Fez um videozinho, ó. Botou uma fotinha. Ah, é. Toda mão. Olha. Tomando. Ah, ele falou que era um date. Vou falar aqui pra ele. Não quero você em date coisa liga. Vamos. Vamos ver. Olha. Vamos ver. Vamos ver. Bom dia. Vamos ver. a gente vai ter que ver né nessa hora vai ficar rodando em São Paulo atrás da farmácia eu não sei lá no Brasil sério gente chique muito bom obrigado mas ela começou com tudo você lembra muito 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 meu irmão eu jeito o jeito o jeito sabe o que acha que a gente morava perto né tem o mesmo jeito de agir é não é uma hora de uma pessoa né professor e tu vai no corpo não é sim do lado o que tadinho não pode ser a vela para sempre bichinho que a máfia tá em âmbito que é mais que a mãe e o fã do cara do homem chama de que a mãe que a mãe não não gente não sei se não não namorar não ele pode ficar tem um casinho agora namorar não vai não tem que ser nossa vela para sempre tá não dá quem vai ser nossa vela aí eu vou pegar mais um agora mais um ó traz a minha bateria que tá carregando lá e aí 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 vai tomar bem vou acostumar e aí 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 e o castelo também namorando né a gente precisa fazer ruído casal e aí já e aí e aí e aí e aí e aí e aí que engraçado pena que os dois não dão nem pra ficar né não bate né vai dar atrito como que é aquele negócio que não gruda não vai imã não é outro tem um negócio que é velcro velcro não é real não to falando que os dois é o mesmo lado do velcro não gruda enfim mulher com mulher da Maria gente imagina o Felipe e o Álvaro ia brigar tanto não dá o Felipe já tentou ficar com o Álvaro sério? não lembro que ele dormiu com o Álvaro foi mas o Álvaro tava dormindo é o Álvaro tava dormindo foi só um Felipe tentou não também quero o Felipe com o Álvaro não ninguém com o Álvaro né Thay? ah mas se tô namorando ele vai ter que namorar alguém em algum momento daqui a dois meses um mês depois da viagem esse não vai trocar a gente não mas se ele namorar com uma pessoa de boa ele vai ficar sempre com a gente sempre isso é só um futebol mas ele não vai ser do jeito dele acho que ele não vai ser do jeito que ele é ele vai ficar mais ele vai ficar mais recuso assim o dele ele vai se comportar mais será? eu acho que não vai ser tipo é engraçado ele falar como que ele era namorado? só das dele? sim a gente falando dele mas ele vem pra São Paulo não vem? vem o negócio o que ele fala? digita tô curiosa o que ele tava falando? no whatsapp ai ai que medo que susto meu Deus olha a roupa dele mostra ali oi gente amiga deixa o presente que eu trouxe passa é o presente das mulheres digi das mulheres gente olha isso aqui ele comprou um ursinho pra mim e o ursinho tem certidão de nascimento tem pra trás dele tem cheirinho? tem muito cheiro deixa eu mostrar pra eles de perto o nome é Mayara Flores eu to em oito no top do Brasil eita parabéns olha isso aqui chato o ursinho tem certidão nome Mayara vlogs filiação John vlogs tem uma gente demorei o cordão umbilical olha isso aqui tem até cordão umbilical tem agora aperta os bracinhos do urso na live não aperta isso ué não vê não você falou que era sapatão ele faz ele faz o que? vai explodir não né vai você ouvir todo dia de manhã vai aperta lá tá muito cheiroso tá insensível aperta na live tá com cheiro lá na live os bracinhos dele amigo tá na live né não é loucura não né dinheiro da Blaine caiu tem outro lado cara tem outro lado você tá apertando? meu Deus no outro lado falta coisa? fala também cadê? no outro lado fala o quê? amigo, você foi tudo agora aperta o outro lado alguém escutou pelo amor de Deus o outro lado cara acoda The você nasceu bonita e não rica você também care deixa eu apertar o cheirinho de nada gente, o da Blaine é um dinheiro paid olha, caiu algo cheiroso maquinha odeio o povo ainda films nos comentários nosso tio neném muito cheiroso né sim eu vou dar um para vocês também eu quero tá bom eu quero presente tá falando eu amei mas ele tem o sapatão o sapatão ó ele tá de cueca tá passada meu deus tá de cueca real tem o nome da cueca e deu um volume a coisa não ele tá de coisa tá de vestido eu faço muito isso eu coloco cueca por um vestido é muito minha cara fui eu amei o dinheiro da vez caiu subiu eu quero um sim vou te dar um ai eu amei gente de dia das mulheres cadê o hachi amiga cadê o hachi dele aqui vai comer ninguém me me deu hachi que abuse e o amigo cordão umbilical docinho vou dar um pra vocês querem que chame como ai como que é é caiu né é o nome de vocês juntos é caiu 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 a caiu eu conheço caiu 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 gente eu amei isso aqui você quer muito bom tá muito criativo né muito legalzinho um presente de prato porque sei lá parece que é um bebêzinho é muito interativo eu devia ter colocado mais fósseis no meio pode fazer ele pode fazer ele toda pode não sabia não eu sei que grava na hora é aí eu berrei no shopping acorda eu não sei se você não passou na festa não nem começou ainda foi até sete da minha festa e foi o senhor vamos passar lá no pijama vamos 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 não tô brincando vamos no concurso do atraso de todas eu só tive que liberar um amigo meu para entrar vamos ligar o mcd vindo lá tá o mcd vindo lá cantou vai cantar na festa não só tá lá com isso pode chegar lá de pijama mas não é uma festa que vem com muito influência né vamos de pijama eu tenho coragem fica lá um tempinho das minhas e aí vamos fazer live a gente vai gravar pra vocês vai gravar pra vocês vai gravar pra vocês vai gravar pra vocês é 10 minutos só gente eles querem skin care eles querem na cabeça deles não não ó se vocês quiserem gente vai fazer skin care eles não querem jeito nenhum pra uma festa não quer é vocês ganham e eu pedi pra entrar pela lavanderia porque o outro elevador não tá funcionando ai que faltou energia mas a segurança do dia ajudou lá ou deixa eu te falar vai tomar vinho? ele até falou hoje por uns falou o que? conversou comigo que dava as últimas vezes ele fica mais quietinho já peguei o atos que eu falei assim que era o gatinho foi o atos que? eu sigo humm a gente levou pra um porque levou pra um falando disseram que a gente segurou o lavador quando a gente mas não a gente não sabe se é verdade a gente segurou o lavador quando a gente foi embora aquele dia né alguém no prédio mas como tem que fazer eu vi agora a gente segurou o lavador não foi? a gente segurou? tem fofoca pra te contar é? então não então mas eu falo né lá no chat eu vou me ferrar vou me ferrar lá no chat eu vou ficar bem quietinho com certeza não vou ficar falando o que eu penso mais não vamos gente calma nós surtaram que a gente queria gente esse chat também é cheio de homem gostoso igual o do John se for mandar DM meus amores pode mandar luz brincadeira e ele que nem bebeu ainda mas quando ele bebe ele fica mais tranquilo né ele fica dançando ele fica a própria bailarina ele simplesmente subiu em cima do do negócio do do negócio de cerveja do amare de cerveja e começou a rebolar foi você que ficava voltando pra sala pra dançar é gente eu gosto de dançar também mas é porque eu quero ler o chat você não vai ler vou ler sim você não vai saber o que eles estão achando de você deixa eu ver amor eu sou super engraçado você você somos a máfia Caio gosta do cabelo ei não eu tô querendo só que eu não quero deixar eu cortar o cabelo não agora não depois deixa é porque eu sei como vai ficar ele vai cortar só aqui depois mas foram me mandar na minha DM sabia? o que? com os DFCs manda o Caio cortar o cabelo atrás que ele tá com maior cabeção os DFCs foram me mandar oh sério que eles falam eles não querem deixar eu cortar tá vendo? não corta não corta agora não e aí vocês querem que eu corte bota por que? gente eu não quero que ele corte o Caio bota por que? oxe agora não e eu vou saber como o cabelo cresce se é o que? é seu cabelo você não cortou né? desde pequeno então manda não cortar mesmo gente eu vou mostrar uma foto do Caio pra vocês primeiro nossa ele era uma coisa mais fofa muito bom né? é aquele que eu falei não só sabe a gente nem namora eu tô pensando nos filhinhos o moirinho eu perguntei não, a gente já conversou já se a gente ter filhos vai ser um moirinho um moiro o meu né? que a gente vai fazer e depois o dele depois vai misturar e vai ser a mistura dos dois três será que dá pra entrar dentro dessa arca? e o nome? 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 como que eu vou pensar? eu perguntei e o jovem e o filho 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 estanquei que bonitinho que bonitinho quem que é esse? seu caiu Nossa. Que lindo. É brincadeira, viu? Fãs deles. Brincadeira, Mafia. É Mafia o nome, é? São as estrelas. São as estrelas. Os seis de madrugada recebendo fãs. Achei isso muito. Qual foi? Dior. Um million e outro... Qual foi o outro? É um que tem a coroa em cima. Mas também muito... Não, esse aí foi o que tem a coroa em cima. Qual? É um que eu uso. É preto e tem a coroa em cima. Não sei. Isso foi das coisas que mandaram. Mandaram um monte de coisa. Mandaram coisa da Aramisa, um monte de blog. E o fã clube? Foi aquela moça lá que trouxe as coisas da viagem. Também teve ela também. Que trouxe iPods, trouxe... Mas eu já falei, o fã clube deles deve ser dono de biqueira, alguma coisa. Amiga, porque na minha época, pobre, não tinha tanto dinheiro como esses FCs tem, não. Não é pro FCs. Lá na casa da Barra, todo dia mandava flor. Tá diferente o fã clube de vocês, viu? Eu também. Na casa da Barra era um funeral. Tanta flor que tinha lá. É muita flor. Aqui é muito fofinho. Eu amo flor também. Pra levar depois do trabalho. O ruim de flor é que não dura, né? Só aquela? Aquele que deu. Deu. Ai, como o Caio te deu? Sim. Tá durando? Sim. Aqui tá de verdade, em real. Sim. Dez anos, dez. Gente, não é possível. Tá lá. Tá intacta. É uma ótima presença minha pra dar pra alguém que é possível. Sim. Ó, a flor que o Caio deu pro Luan dura dez anos. Um tempo. Dez anos ela vai ficar intacta. Ó, a máfia do Felipe tá uma aqui, viu? Que que tão falando? Não, tô falando a máfia do Felipe tá uma aqui no chat. Tem máfia também? Tem. Gente, eles são as estrelas. Os FC também é máfia? 5 anos. O que é que vocês acham? A gente coloca um dos FCs. De máfia ou estrelas. Máfia. É o sol e a lua. Não, mas fala oi máfias. Como é que a gente vai falar com eles? Ou estrelas. A gente tá querendo chamar vocês de alguma coisa. É uma gangue, máfia. Não, máfia é muito... Mas é uma máfia. Oi estrelas. Estrelas é melhor. Tipo assim. Lua, sol. Aí tem as estrelas. Entendeu? Mas quem diz isso? Mas a gente... Não. Mas não. A gente tem que pensar assim. Lua, sol. É uma coisa assim. Que é muito bom. Os seus FCs, meu amor. Cutucou eles. Derruba perfil. Derruba roda. Derruba isso. Faz o caos. Máfia? Não, a estrela é brega. Estrela. Máfia. Máfia. Estrela. Máfia. Máfia é mais legal. Aí eu vou nos stories. Oi, máfias. Máfia? A minha máfia. Eles querem máfia. Eles querem máfia. Eles querem máfia. O que eu gosto, eu deixo que eu não gosto de apagar e bloqueio. Hã? Tá travada. Tá, não. Tá em volta. Ah, tá. Máfia. Tá todo mundo falando máfia. Aquelas comentários que pararam de descer? De subir hoje, tá? Viu, gente? Vocês têm que agradecer a mim pelo apelido carinhoso. Eu que comecei... Quando foi que ele começou a chamar de máfia? Foi quando? Não lembro. Foi lá na Casa Barra. Foi. No carro. Daí a gente indo pra praia. Não era fome, foi pra você também. Miga, eu quero um guaraná zero. Também. Você pega lá na levadeira, amiga, por favor? Onde fica? Aqui, ó. Umas geladeiras vão sumir. Que as geladeiras daqui devem ser 20 cá pra cima. Não, 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 não. Olha a pantufa dele. Você tem a pantufa dele? Meu Deus, meu Deus. Ah, gente, gente. Amigo, você trouxe outra pantufa? Oi? Você trouxe outra? Você me pediu 10 horas pra nu... Não, você me pediu... Acho que quase 12 horas... Você acha onde essas pantufas? Eu fui no geral, porque você tinha 2 reais. Que pantufa é essa que você tá? É do... Sei lá, um bicho estranho. não falaram que é do Star Wars, mas eu achei que era do Harry Potter, então comprei. Eu não tô brincando. Isso tá parecendo um gato. Deixa eu ver. Olha a chat. É do Harry Potter. Ah, isso é aquele bichinho. Waffle, Waffle. É, vou gravar. É Sméagol? Vou gravar de TikTok, vou sapatear a cabeça do cano. Ó, ele comprou um pantufa do Sméagol, pô. Quem que é Sméagol? Sméagol. Levanta ele, deixa eu ver. Tira do pé e mostra. É coisinho, né? Sério? Sei lá. Deve ser da mesma blog, deve ser Paris. Não é, não é. Gente, quem que é esse bicho? É o Dobby, então fala que é o Dobby. Quem é Sméagol? Sméagol, Sméagol. Quem é Sméagol? Como eu falei? Sméagol é essa luna que foi pra ele montar um pijama. Cadê a Fran? Tomando banho. Dobby, o nome do bichinho. Quem que tá tomando banho? A Fran. A Fran. Quem que é a Fran? A Fran. Vamos deixar ela bêbada. Oh, vou tomar o vinho já? Bora. Eu quero saber quem é o Sméagol agora. Ah não, o Méagol não é do Sméagol não. Que bicho horroroso. É o Dobby. Nossa, eu chorei com... Ixi, vamos ver como tá a festa, cabelo. Ixi. Felipe, tá doidinho pra ir pra festa pra beijar. Eu não, tá louco. Tá sim. Se eu quisesse ter... Eu não vou não, mas eu tô sabendo das fofocas. Pode fazer, no caminho do skincare, dá pra gente passar 10 minutos, entendeu? Não, eu... Eu queria isso aqui pra... Eu não queria não. Sei lá. Sabe aquilo que eu falei pra vocês? Por que eu não ia? 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 Tá rodando lá na festa que me contaram aqui. Não sei como soubendo. Quem tá rodando o quê? Depois eu explico pra vocês. Porque eu nunca mais conto coisa em live ou na internet. Tô bem cauteloso em relação a isso. Tô voando, não tem que ver nada, então. O Lu entendeu. Você contou pra gente? Fala o nome daqui. Digita. Aham, digita. E o WhatsApp pra ele? Já vou te contar também. Fala. Eita. Quer pegar o vinho lá? Já. Vai o meu peito. Tu vai saber onde que é? É na cozinha? Tu não vai saber onde que é. É difícil o lugar? É, sei lá. Faz um guardanapo pra mim, amiga. Tá. Eu só não sei se tem um abridor. Gente, a gente não vai pra festa. Eu vou no banheiro. Fazer pipi. Conta, Felipe, eu não. Hum. Deixa eu ver como... Gente, o Luan tem uma bundão? A pergunta é quem. Quem? Quem o quê? Perguntou. Se manda. Ai, gente. Vamos lá neles. Vamos gravar. Vamos. Eu tô amando... Cadê? Como é que... Ah, sim. Pronto. Tô amando esse negócio de vlogger. Um ator pelo AP do John Vlogs. Cadê vocês? Ai. Gente, esse aqui é um abrimento. Sumiram. Oxi. Foram fazer o que é isso? O que é isso aqui, hein? Ei, me espera. Ei, que mais três. Vem cá, mostra aqui pra eles o que tem aqui. Tem um congelador que é tipo um quarto. Que chique. Que... Espera, cadê o Flash? Isso é uma Degra. Cadê o Flash? Vira pra cá, sim. Não, pra lá. Nossa, pegaram balena. Tem balena, tem licor 43, tem tanta coisa. Tcharam. Eu ia pegar a vinha. Ah, mas esse aqui é melhor. Balena é o olho. Balena. Olha aqui o licor 43. Nossa, eu... Mostra pra eles aqui a Degra. Gente... John, você que me perdoe, viu? A gente vai zerar isso aqui. Brincadeira. Eu tô brincando. Depois você vem da Ferrari, você repõe. Eu já avisei pra ele. Vamos pegar o Ligor 43. Ligor 43, né? Balena, vocês querem balena? Balena eu acho mais gostoso. Eu acho mais delicioso. 43 é mais forte. Eu vou zerar essa garrafa de Ligor 43. Não, Caio, não. Olha a porcentagem legal. Olha a porcentagem legal. Eu cuido de vocês. 16 é assim. Eu tô brincando, gente. Olha esse aí. Olha aí, amigo. Oi, essa é 16. Eu acho uma delicinha, balena. Olha quantos porcento é. Amiga, com certeza licor tem mais álcool, né? Não precisa nem ver. Mas aquela licor também. Não, balena é mais um creminho. Começou a pala. É, Caio também não fala já. Meu Deus, 31% de álcool. Bora, esse aqui, ó. 31. Vai ter shot? Vamos beber... Não, Caio, esse não, por favor. Sabe o que vocês vão fazer? Eu não tô colorando bebê, mas eu vou ajudar na brincadeira. A gente vai fazer eu nunca tomando shot 43. Tá bom? Tá. É melhor balena. Eu não gosto de licor 43. Pega a balena e me close, cara. Vamos, Paula. Ai, ai. Vem cá, você tá uma gatinha, né? Nossa, tem um gatinho. Quer? Uma piscina vai ter gatinho. Aqui tem piscina, é? Quer ficar aqui? Ou lá? Lá. 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 Vai perguntar, depois a gente vai cá. Ah, né? Eu só lancei a câmera. Ai. Gente, eu sou um ótimo vlogger, né? Não tô chegando nada. Um copo de shot. Cadê vocês? Ai, amiga, eu fui coito. Esse é um bicho no meu pé. Ó, Luan, você mostrou as coisas do bazar aqui, aqui é só um pouco das coisas do bazar. Ai. Já passaram, tenho medo de ficar por último, por causa do escuro. É sério. Então, Lu. Cadê? Tem, eu acho que tem. Que bazar? Ah, queria ir, eu vou fazer um bazar. Ah, tu vai fazer um bazar. É roupa de quem? Olha quantas caixas. Vamos abrir aqui. Você vai querer? De graça? Eu tenho que comprar. Gente, quantas caixas pro bazar? Chique. Vamos lá, fofocando, né? Ele não aguenta, ele não consegue esperar. Vou assim, fiz live pra me contar uma fofocada. Depois eu conto, amiga. Eu tô bem quietinha hoje, tô confortada. Eu tô sento. Tava na França, bebendo numa praia, indo pra fazer xixi. Vocês já querem me acompanhar? Tentando me ver no espelho. Pegar um pente, meu cabelo tá balançado. Opa, lá. Opa, lá. Hoje é uma noite de pijama, não é uma noite de álcool. A gente vai pra festa, porra, de brincadeira. Caio. Brincadeira. Bora fazer skincare. Mas eu vou beber umas duas, dois shots só. Vou beber muito não. Ai, ai. Vamos. Voltamos. Não deu pra brincar, né? Deu não, né? Tem só cinco câmeras registrando suas fofocas. Brincada. Gente, é brincadeira. Isso é coisa de filme. É dublagem. O que foi que vocês falaram? Hã? Do Opala. Tá, chat, vamos começar o eu nunca. Deixa eu no banheiro antes. Vai ser shot de balena com 43. Cadê? Tá ali já, né? Ó, vamos limpar a mesa ou não vai ficar assim? Vamos. Vai tomar vinho, vai tomar vinho. É, tem que fazer agora, né? Bora ver shot. Deixa a taça de vinho e a gente tira as comidas. Ok. E eu quero postar uma foto com vocês, porque vocês tiraram foto sem mim. Você demorou um ano pra chegar. Você atrasou. Isso acontece com quem atrasa nos rolê. Aí a gente fala daqui a pouco. Ai, eu me amei tanto. Acho que foi um dos presentes mais legais que eu já recebi na vida. Ai, amiga, brin... Ai, que bom. Não esqueça de apertar bem no ouvido do João. Para! Não, mostra a cuequinha dele de perto. Gente, olha como eu tô gostosa. Mostra a cuequinha dele de perto. Olha a cueca. Da basic, viu? Passada. É brincadeira. Gente, olha, porque um corpo sem plástica são somente corpos. Eu vou sortear um fã pra me comer. Brincadeira. É brincadeira, gente. É brincadeira. Não leve a sério. Que se não é embaixo. Brincadeira. Vai ser... Não esqueça que eu não quero me meter nesse rolo, não. Deixa bem quietinho. Felipe, você não tem vontade de namorar? Vamos fazer uma interrogação. Você tem vontade de namorar ou não? Não. Que bom. Pergunte. Já namorou? Deixa eu ficar aqui, ó. Pergunta. É... Cuidado com as perguntas. Você passou essa pergunta pra você? Pode. Pode. É... A gente tava bêbada. A gente desmaiou. Mas por que vocês voltarem? Vocês não soltaram? Vocês querem que eu fale? Não. Então é melhor eu ficar quieto. Não. Não é porque umas pessoas... Caiu, para. Que umas pessoas... Tá bom, fica quieto. Ai, ai. Cadê, Maiara? Vamos... A gente pode... A gente entretenha essa live? Então, me entretenha. Gente, vocês acham que eu sou bonito? A live, não. A depressão vindo. Vamos na farmácia. Fala, Felipe. Não. Calma. Não. A gente fala a farmácia bêbado. Gente, mas não é que eu não sou bonito. É que eu não era pobre. Agora que eu vou ter dinheiro, eu vou mudar até meu DNA. Entendeu? Vocês podem ver que eu usava FaceTune, mas é... Não é FaceTune, é lei da atração. Tudo que eu quero ser. Vai, Luan. Agora eu vou fazer um interrogatório com você. Faça. Você fala tanto que é para o Caio te pedir namoro, por que você não pede? Por que? Eu já falei que queria pedir namoro, só que ele falou, não, eu não quero que você me peça em namoro. Porque eu quero fazer uma coisa especial. Você falou que queria fazer uma coisa especial. Tô mentindo. Ai. Eu tô mentindo que você falou que queria fazer uma coisa especial. Não, mas você nunca... Nunca teve essa coisa aí. Eu nunca estive, Caio. Felipe, você não é... Gente, eu não sou bonito, eu sou exótico. Arraçada. Ah, amiga, segura. A Mayara não tem nem como, né? Segura a vela. É sobre, né? Ó, gente. Vela pra quê? Você demora pra entender as coisas, né? Eu sou negra. Tem TDAH. Segura na mão de Deus. Segura. E aí, esses aqui, levam pra onde? Como é que dá mesmo? Essa vela você vai colocar onde, amiga? Pra eu segurar? Uau. Essa é a bateria de quê? Viu? Amor. Vidas solteiras importam. Ai. Ai. Fala, Felipe. Fimou? Você tem alguma coisa, né? Que toda vez que a gente fala nele, acontece alguma coisa. Não é? Amor, é que meu santo é forte. Não é? O axé me protege. Por quê? O que vocês estavam falando de mim que aconteceu alguma coisa? Por que estão pedindo pra colocar mais 18? O que mais 18? Ah, é o nunca mais 18. Não. Não, não. Isso que eles estão falando. Gente, pelo amor de Deus. Vocês são safadinhos, né? Uma hora dessa. Né? Vocês estão aí. Né, seus safados? Quem vê, pensa, né? Que o Luan é tão inocente assim. Eu sou. Eu imagino. Quem vê, pensa, né? Olha lá, até o Caio tá falando. Caio, quer mesmo entrar nessa pauta? Não, né? O povo, sim, sim, sim. E aí, entra. Vai ser um, eu nunca. Com perguntas. E algumas perguntas, sem ser muito mais 18. É. Senão vai começar uma loucura aqui no chat. É, só umas coisinhas básicas. Tanto porque, gente, eu sou uma criança. Eu nunca fiz nada demais. Eu? Se eu fizer essas perguntas, eu vou ser o que vai mais beber. Nossa. Deixar só aqui no meio. A balena, o 43. Você vai tomar refrigerante? Não, pode tirar, amiga. Leva lá? Não. Não. Gente, quando a live bater 4 mil pessoas, a gente começa. Eu nunca. Vai, vão subindo essa live. Vai o quê? Gente. Ó, eu tentei achar as balas das armas, mas não consegui. Ah, então. Ah, tá. Entendi. Ó, falaram assim que o mais de hoje é porque você colocou o nome da live assim. Peraí, peraí. Eu pus isso? É, falaram. Esse é o nome da live. Tá com mais 18 a legenda? Ai. Ju, não sabe onde tá as balas não delas? Por que que você... Agora eu vou conseguir pegar a direita. Ele não sabe onde tá não, não? Pode mostrar de brinquedo assim, chat? Pode, né? Pode. Não pode. Pode não? Não pode, dá banho. Não, não para. Não, e você puja a cabeça, pô. Que loucura. Gente, é brinquedo, isso é de plástico. Só tem jeito normal aqui, né? Graças a Deus. Peraí. Deixa eu ver o que o povo tá falando. Deixa eu mandar mensagem pra Fran. Vocês acreditam que foram falar assim que eu sou a versão feia do Caio? Gente, o povo só me humilha. Foram comentar isso. Que eu era a versão feia do Caio? Gente, eu sou uma amiga. Eu vou rir a noite toda. Calma, peraí. Peraí que eu vou falar com a Fran. Calma, mamãe do trabalho agora. Tá vendo? Vocês começam a falar coisas, loucuras. É, eu vi que a gente ia gravar. Eu vou derrubar a live. Não, mantém. A gente não falou nada, gente. A gente mais pra derrubar, viu? Vamos gravar o nosso vídeo? Cadê, gente? Peraí que eu... Tá aqui, tá aqui. Só põe... Eu ponho um emoji ou o nome? Emoji de quê? Mais 18. O emoji... Tá escrito, né? Tá aparecendo... Tá aparecendo... Tá me aparecendo? Tá aparecendo você? Sei. Tá. Vocês vão aparecer a noite toda aqui. Todos os anos. Olha se foi, chat. Ah, assim não vai cair, então, né? Ô, vocês estão zoando comigo, será? Como assim? Não, eu tô perguntando pra eles aqui. 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 Obrigado.